Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga! Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Caraca, não vem nada... Eita, isso aqui é diferente. Terminei com a namorada. É um homem, não vou expor que é o Gil. Gil, mas é isso? Não, 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 pera, não peguei. Não, isso aqui eu tô falando o nome dele. Eu fiz um parêntese. Ele mandou assim, terminei com a namorada. Ele mandou? Ele mandou. Um homem mandou pra gente, terminei com a namorada, porém tenho esperança de ainda dar certo porque não foi algo grave. O que devo fazer? Essa é a questão dele. Entendi. Ele não falou o que era, né? O algo grave. Ele terminou, mas ainda tem... Ele terminou, não, terminaram. Deve ser isso, né? Terminaram e não foi algo grave. O que ele deve fazer? Nossa, eu tenho duas respostas, na verdade. Uma bem filha da mãe, né? Que a namorada não ia gostar de ouvir. E fala essa primeira. Fica indisponível. Ele ficar indisponível. Fica indisponível. Fica indisponível. Some do mapa. Não dá... Não deixa vestígio. Porque se ela acabou de terminar um namoro, é natural do homem ou da mulher ainda querer investigar como está a vida do outro. Concorda comigo? Concordo. Vai olhar a rede social. Vai olhar se tá saindo pra balada. Vai olhar se tá chorando. Como é que tá a vida do outro? Vai falar com a amiga, com o amigo, com o pai, com o tio, com o papagaio. Vai falar com todo mundo. Some do mapa. Essa mulher fica louca. Ela vem atrás dele. Gostou? Adoro esses pedidos. Tá bom pra você? Por isso que a Micaela fez com o bebezinho. Ele voltou atrás dela com tudo. Ela fez isso? Acredita, fez. Ela fez? Eu acompanhei, filho. Tá vendo? Acredita, Micaela. Some. Parabéns, deu certo. Some. Um a zero pra Micaela. E eu não deixo o bebezinho falar ali, né? Que eu não fiz. É, não. Só deixa levar. Que eu não fiz. Isso aí não dá nada, não. Deixa o povo pensar o que quiser. É que tem umas coisinhas, assim, do comportamento do ser humano, que ele se aplica pra todo o ser humano, detesta ser rejeitado. É um ego absurdo do ser humano ser rejeitado. Então, até quem ele não gosta, se ele for rejeitado, a pessoa passa a ser a última Coca-Cola do deserto. Ser humano não aceita rejeição. Sabe? A não ser quando a pessoa, assim, tem um autoconhecimento absurdo e ela fala assim, eu tô sentindo isso, e isso é meu ego, não é porque eu gosto da pessoa. Então, aí ela se mais tente, mas ela sente. Só que ela administra as emoções dela ali. Mas ninguém gosta de ser rejeitado. Vou ler mais uma aqui do pessoal. Ó, são homens, viu, querem saber. São homens. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu? Link do e-book e cupom de desconto na descrição.